Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Nesta segunda-feira, 19, a casa do BBB18 foi palco de uma opinião de Ana Clara sobre o futuro do noivado entre o brother Lucas e Ana Lúcia Villela. Para quem não sabe, Lucas vive uma espécie de romance proibido na casa com Jéssica. Os dois passaram noite juntos e foram acusados por internautas de se masturbarem sob os lençóis. Ana Clara chegou a ponderar sobre a personalidade da noiva em aceitar o que está acontecendo entre o brother e Jéssica no reality. Lá fora já terminou, a não ser que a pessoa seja de uma serenidade, de uma paz de espírito enorme, revelou. Mamol entrou na conversa e também deu seu pitaco. Ele fala coisas que não precisa falar. Ele vê ela bonita e fala, hoje eu não vou beber, observou. Breno disse que a proximidade entre eles era desnecessária e relembrou uma brincadeira que eles estavam fazendo no quarto. Eu cheguei lá e falei, o que é isso? Ela dando mortal e encaixando nele, disse. E você, concorda com a opinião de Ana Clara? Deixe seu comentário e um like para ajudar o canal. Olá, seja bem-vindo. Olá, seja bem-vindo.